Eu preciso te dizer que pra te quero E preciso que te espero Não consigo nem dormir Depois do meu sonho eu sinto a sua volta Ouço até bater a porta e vou podendo te encontrar Eu preciso te dizer que tudo um pouco O ciúme do suporo que nasceu então em mim Eu que haja umas lembranças dos seus beijos Sinto um mau pé e o desejo do seu toque doce Eu quero sentir o sabor da sua volta me envolver Sente seu corpo estremecer no jeito meu Eu quero sentir sua mão E toda meu verbo me afetar O ônibus você é pra hora de trin Eu sei que você é pra hora de trin Vem no meu lado. Vem no meu lado. Vem no meu lado. Vem no meu lado. Amém.